A aldeia Rua Nulorres, em Rua, e o município de Lautem, se deu acesso à energia e a eletricidade. Bairro TTL, terça-feira, Cefi Unidade e DTLEP, município de Lautem, Siquito dos Santos, informa. Comunidade de Sira, e se deu acesso à eletricidade, Macanesan, Posto Los Palos, e a aldeia Rua, Posto Ilhomar, aldeia Ualu, Posto Lautem, aldeia Ualu, Posto Loro, aldeia Rádio. A município de Lautem, a aldeia 125, a aldeia 125. A suku turunul reserat, a aldeia 125. Portanto, aldeia era nebeda, dan a sesu yung metina sedane, e a concentrati, e a seragulam monta, conto los palos. Maka, a posto administrativo de Los Palos, a aldeia Rua, a posto administrativo Ilhomar, a aldeia Ualu, a posto administrativo de Lautem, a aldeia Ualu, a posto administrativo de Loro, e a aldeia Rádio. Portanto, idene, soma a mutu, que retan 22 a lei a nebede, serau acesso a energia eléctrica. Portanto, si a nebede serau acesso a energia eléctrica, e talabilia monta, conto los palos. Cefiunidade EDTL-EP acrescenta, cuci aldeia Ruanulo Resinruane, aldeia Soikili, posto Lautem, no aldeia Buanomar, posto Loro, retanona tende rejeção para instalação eletricidade. Dadao, parte aldeia, iha posto administrativo de Lautem, maka aldeia Soikili, dadao tamo ona, iha, pakote 44, nebede dao tende rejeção hotu ona, ato heladet implementane, akontece iha aldeia Soikili, posto administrativo de Lautem, suku parlamentunia. Dadao, parte aldeia Soikili, posto administrativo de Lautem, no aldeia. Entretanto, suku tolunulu Resinhat, iha municipio Lautem, huni aldeia, hamutuk, atus ida, lima nulu Resinida. Husi total aldeia, ne, atus ida, ruan nulu Resincia, makuja ona, kontador prepagu. Enquantu, ruan nulu Resinrua, sidaug monta kontador prepagu, tamba ahi sidaugtama. Husi Lauteng, Julio Seixas, RTTLE. Titahtonela, Titahtonela,